Meu nome é Maxwell Risse, sou conhecido aqui na empresa como Max, trabalho na filial de Serra, do Espírito Santo. Estou há sete anos aqui na Pileo Store e eu trabalho interno, me ajudo na separação das transportadoras, vejo frete. Quando eu estou na parte externa, eu pego para ajudar também, tiver que descarregar uma carreta, descarrego e sou pau para toda a obra. Bom, e é assim como o meu expediente encerra, tenho que buscar minha filha na escola, que minha esposa também trabalha. Tenho 18 anos de casado com a minha esposa, tenho uma filha de 8 anos, no final de semana tem que passear, leva ela para um parquinho, que ela fique estressada dentro de casa, aqui não fica. Bom, eu como um bom flamenguista, adoro futebol, o futebol ainda está no meu sangue, eu jogo bolas umas três vezes por semana. Eu tenho assim, uma vida correria como a maioria dos brasileiros. Quando eu iniciei na empresa aqui, nós tivemos em média 7 mil pneus, um galpão de mil metros quadrados. Hoje, nós estamos com 105 mil pneus em estoque. Então, eu acompanho o crescimento com esse período de 7 anos. Então, eu acredito muito que a Pneu Store mereça ganhar o primeiro reclamo aqui.